Veja como está aí Vem cá, filma, lá, e tem que filmar Vem cima, sim Vem cá, filma, filma, filma Vem cá, filma, filma, filma Vem cá, filma, filma Vem cá, filma, filma, filma Vem cá, filma, filma, filma Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.